Nos Estados Unidos, a inflação manteve-se quase inalterada em outubro. Os analistas esperavam um recuo, mas os dados mostram uma subida de 0,1%. Em termos anuais, o índice de preços ao consumidor subiu 1,7%. Os preços da alimentação mantiveram-se quase estáveis. Já o recuo dos preços da energia compensou a subida dos medicamentos e das tarifas hospitalares. A Reserva Federal espera que a inflação se mantenha a curto prazo abaixo da meta de 2%, devido à nova deterioração da economia europeia. Na zona euro, a inflação está nos 0,4% e vários países em deflação. A Fed espera que o recuo dos preços dos combustíveis compense a recente valorização do dólar por forma a impulsionar o consumo. O Banco Central norte-americano reduziu em outubro os estímulos à economia face aos lados do crescimento. Já na Europa, cresce a pressão para novas medidas por parte do BCE.